Ai, o que é que aquele Naruto quer? Eu falei pra ele que eu não posso ficar entrando na vila toda hora Eu tenho mais o que fazer, eu preciso encontrar mais vestidos sobre os outros Tsukis Ai, meu Deus do céu Pera, o que é aquilo? Ei, esses caras são outros Tsukis? Ei, parado! Kirin! Isso faz cócegas Ah, pare, sai da... Faz cócegas, em mim não causa nem... Quentinho Ah, saíam da vila agora! Por que que ele tá nos atacando? É proibido outros Tsukis aqui Qual que é o problema dele? Vai parar ou não vai? Quem são vocês? O que é você? O que é vocês? Nós? É, se não me desrespeito, o que é você? Claro que sim Agora, responda vocês! A gente... Vamos eliminar ele? Vamos eliminar? Quem são vocês? Vocês usam o Google Damage Então vocês são... Otsutsukis Somos deuses Otsutsuki? Ele acha que a gente é esse ser inferior Vocês não são otsutsuki? Não Nós criamos otsutsukis Tá, então vocês são... Deuses Mas otsutsuki já são deuses Universais Não como a gente Como assim, Universal? Vocês viram de outro planeta? Não, nós criamos basicamente o Universo Eu não acredito em vocês Todo Universo Ninja A gente criou O que vocês querem aqui na minha vila? É A gente tava aqui, né? A gente tava aqui E você veio... Até você A gente tava começando a ir embora Porque não achamos ninguém aqui com potencial Mas... Né? Vocês não podem sair daqui Eu tô... Eu tô atrás da... De tudo que é envolvido o otsutsuki Vocês estão aqui Eu mesmo vou explicar vocês Porque é pra gente se prevenir Contra algum ataque desses otsutsukis Que... Que... Aparecer por aqui Mas é o ciclo natural da vida Você tem um planeta E os outros otsutsukis Vêm devorá-lo Não é assim Funciona Sempre foi assim Pela eternidade Mas não vai ser com o meu planeta Você quer proteger esse mundo? Claro Então vire nosso subordinado E aí você vai conseguir proteger ele Tendo um poder extraordinário Ele parece ser muito, muito forte É, eu percebi Subordinado? Por que subordinado de vocês? É, você vai trabalhar com a gente Eu... Eu... Eu não sei se isso é uma boa ideia Eu sei que é uma boa ideia Olha, você tem duas escolhas Ou você aceita Ou você aceita O que você escolhe? Tem a terceira? A terceira é só morte mesmo E do seu planeta junto Pode ser? Droga, o planeta Se não fizer nada O Naruto vai ter que cuidar disso sozinho Tá, eu... Eu aceito Olha, conseguimos Essa menina é muito bonita Pra ser destruída Eu concordo É Deixa... Vamos fazer um teste Vamos ver se ele... Vamos ver se o corpo dele vai aguentar Outsu daqui, ó Ah O que é isso? O que é isso? Você deu aquilo pra ele? Usa? Sim Ah Essas são horas de Otsutsuki Ah Olha, o corpo dele aguentou Nossa, ele é muito mais forte do que eu pensei Eu sinto uma energia Um pouco... Isso é um dojutsu incrível Vai, come isso aí, garoto O que? Isso aí, ó Isso é o fruto da árvore divina Por que você não tá comendo? Eu já... Eu já comi Ele já comeu? Meu chakra Meu chakra O que que é isso? Eu nunca tive tanto chakra na minha vida Pareceu ter um Naruto Pera aí Parece que tá muito mais forte que isso Eu tô mais forte que o Naruto? Como assim? É Claro, você tá mais forte que qualquer ninja Então eu posso... Na verdade, você tá mais forte que qualquer muita coisa Não um Otsutsuki Mas por pouco tempo Já ouvi falar nas 10 caudas? Ouvi essa miserável Ela quase destruiu o mundo ninja É, os outros aqui sempre tem uma com eles Mas eu tenho uma melhor Usa isso Eles tem uma Mas a gente tem milhares Ah, não aconteceu nada Olha pra você mesmo O que é isso? Que... Que poder incrível é esse? Eu tô me sentindo muito mais forte Ele aguentou ser um Jinchurik? Ah Isso aqui é... Isso aqui é genial Sabe como é o nome disso? Ah Modo Barion Barion? O que que quer dizer? Cadê que você tá... Toda biju tem um modo barion Não tem Você tá usando todo chakra da biju de uma vez só Isso tá criando esse poder incrível que você tem agora Fica tranquilo Esse modo barion é infinito Tá Tá, o que mais vocês podem me dar pra eu proteger o meu planeta? O que você acha que a gente pode fazer? Uma Arma Otsutsuki Não, eu não gosto Eu acho que ele agora já... Eu acho que ele agora já tá no nível mais acima Você não acha? Isso aqui faz mais meu estilo Eu gostei dessa Eu vou te dar um poder que não é tão poderoso Mas só pra ver se o corpo vai aguentar Tá bom Ah, esse poder! É um teste Seria o corpo de... Olha! O que aconteceu? O corpo dele aguentou o Jogun Ah, já que você... Que você deu esse pra ele Por que não dá logo esse daqui então? Vai, peguei Você vai tornar ele receptáculo? Vai, vai, pode usar Não, não vou usar isso Usa Não vou O que que é isso? Usa Primeiro me fale o que é isso Isso não me cheira bem Usa Vai usar logo Ele mandou você usar Tá, não sei É, ele aguentou Você se sente estranho? Ah Não Sente alguma dor no braço? Não E o seu poder tá aumentando? Nenhuma voz na sua cabeça? Também não tem voz nenhuma E o poder dele só tá aumentando Eu tô sentindo isso O corpo dele aguentou o mundo do Jogun Esse cara é genial Ele é incrível Podemos sonar ele um deus Ele praticamente virou um deus agora, né? Com esse modo aí Claro, ainda não Eu sou Sasuke Uchiha Eu consigo fazer qualquer coisa Eu sou o prodígio do Clão Uchiha Sasuke Uchiha? Não, não O Uchiha Ah, como assim? Eu sou Uchiha sim Como assim eu não sou Uchiha? Não, você agora é o nível Utsusuki Uchiha Eu sou Utsusuki Como assim? Não um Utsusuki perfeito Mas talvez por enquanto Vai Calma aí, calma aí, calma aí Uchiha não é aquele clã portador do Sharingan? Sim Por que você tá rindo, hein? É o Dojutsu mais fraco que existe Não é nada Talvez aqui no planeta dele Seja o Dojutsu Nossa, você é o mais forte Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pare de rir Tá bom, né? É o Moro Jutsu mais forte Tá, que tal Que tal você ir pra um outro patamar? Como assim, outro patamar? Que que é isso? Que que é isso? Ai, torna logo ele aquele negócio Ele já vai virar Pera, Uchiha O que é isso? Você é um Deus Utsutsuki Um Deus Utsutsuki? É, agora você é Saisuke Utsutsuki Então Mas É Não existe Deus Utsutsuki Só existe o Utsutsuki É claro que existe Quem que você acha que manda os Utsutsuki pra cá? O Deus Utsutsuki Você é mais forte que qualquer um Entendeu? Então Menos que a gente É, obviamente Muito menos Eu tenho esse poder e eu posso proteger a terra O que mais vocês têm pra mim? Ah Pera aí Se você quiser ter um poder mais forte que esse Ainda ter eu com você o tempo todo Você pode usar esse daqui Ainda ter quem comigo o tempo todo? Eu estarei sempre com você Depois que você utilizar isso Nós estaremos com você no caso Vai, usa Eu não tô confiando muito nisso Bom Você que sabe Pera, no meu braço tem aquela marca estranha O nome disso é Karma É um selo que permite que Caso a gente Cai Ai, meu Deus Esses ninjas são muito Meu Deus Mal informados Não sabem o que é nada Eu consegui libertar a maldição Você acha que vai ter o meu corpo? Maldição Eu já passei disso Por ultimaro Eu tirei o Karma Você tá em você pra sempre Não tá Eu tirei Olha no meu braço O que é isso? Não precisa olhar no seu braço Olha aqui na minha mão Ele tá dentro de você Não tenho Karma Eu tirei Não vou usar isso Isso é algum tipo de truque Eu tenho uma pergunta O que você fez com ele? Ah, é só viver ele Calma Isso Pronto Droga Eu achei que é substituir Isso eu ia ser Olá Tudo bom? Essa pessoa quer Eu ia ser o que? Efetivo? Sabe que a gente pode vir você De qualquer lugar do mundo, né? Cala a boca Agora que você tá com o nosso Karma Cala a boca Eu não tô com Karma Ai, evolui logo ele aí Ele já tá enchendo o saco Já tô pensando em desistir Tá, e aí? Qual vai ser a evolução? Isso aí Vai direto já Ele não vai aguentar essa força Deus É Ele conseguiu É, eu sou um prodígio Já falei Nossa Continua sendo inferior a gente Não é? Será que ele consegue ser Completo? Não Vai Me dá Acho que a gente não fazer isso Eu testarei agora É inferior a gente Ele realmente pode Agora mais Olha os produtos no seu rosto Mais? Agora mais Você nunca vai ter mais Vai Seu corpo não aguentaria Você morreria Você tá me desafiando? Vai Você não vai aguentar Vai Você tá me desafiando? Você quer morrer ou não? Vai logo Se é pra morrer Ele quer mais Que isso? Vai Eu tô aguentando Vai Dá logo o poder Não O poder de vocês Ah, o nosso Vai Você vai dar pra ele? Acho que não vai dar muito certo Ah 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 Morreu Ah 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 Continua sendo o mais fraco Ah 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 É Você tá vivo? Como isso é possível? Agora você pode proteger o seu planeta E decidir o destino dele Ah Ah Tá rindo Não tem jeito também não Não tem jeito Muito bem Será que o poder subir é a cabeça dele? Vamos tirar o poder dele? Acho que ele não sabe que a gente pode tirar os poderes, né? Saiam Ele virou um Deus do Tutsuki normal Ele virou a forma inferior Por que que ele fez isso? Essa forma é linda Então eu posso usar ela quando eu quiser Mas essa forma também é muito linda também E eu usaria Pera Você mandou a gente sair Sim Saiam do meu planeta Tira o poder dele Tira o poder dele Olha aqui pra mim Antes Antes Eu tiraria o de vocês Ei Isso não Não tá certo Oi Isso não pode gerar o poder de um Deus Ah Deus morre então Agora eu quero ver vocês mandarem algum outro surgir pro meu planeta Seus idiotas Então esse é o poder de um Deus? Ainda tem então Eu sou o Deus desse mundo agora Sasuke Uchiha Otsusuki Eu sou o Deus do que 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 o Deus do